O que está saindo agora são dispositivos que estão buscando, essas pesquisas estão buscando áreas de prazer do cérebro. Olha que interessante. Então, não é só que, poxa, que coisa mais nerd, né? As pessoas buscando fazer uma coisa para entender o cérebro. Não, também tem um monte de empresa que está buscando esse botão do prazer. É claro que não tem botão nenhum, tá? Mas, vamos dizer assim, tem essa jogada. E a ideia, eu estava até vendo uma discussão, é que no futuro, provavelmente, muitas empresas vão sair com dispositivos que não vão precisar de ser implantados no cérebro, vão ativar, sim, vão dar prazer. Caralho! É muito interessante, né? Inclusive, tem essa área do prazer, que é uma área que cada vez mais vem ficando forte, né? Porque a tendência, geralmente essas coisas começam na medicina, né? E aí elas vão evoluindo e elas vão caminhando para as áreas da normalidade, né? Então, assim, isso é uma técnica médica, naturalmente, e ela foi evoluindo. E hoje em dia, por exemplo, tem um monte de aparelhinho desses que vocês devem ter visto na internet para estimular o cérebro de gamers. Você já viu isso aí no Amazon para vender? Pois é, dá um choquezinho no cérebro. E esse, na verdade, aqui no scalpo, né? Isso, essa corrente é transmitida para dentro do cérebro. Isso é um negócio chamado TDCS, em inglês, Transcranial Direct Current Stimulation. E essa pequena... Só chama de marca passo cerebral. Isso aí. E essa maquininha dá... Isso vai traduzindo para a gente aí, cara. Porque às vezes o álbum... E aí o negócio é que aquilo estimula você a uma série de coisas. Então, em geral, é a atenção. Em geral, se a pessoa está meio para baixo, depressão. Mas o interessante agora é que tem toda essa camada que não busca isso, mas busca o prazer puro e simplesmente. E uma coisa interessante é que isso é uma droga digital. É uma droga digital. Eu tenho um estudo, isso aqui... Eu vou contar o único... Eu nunca falei de nenhum estudo aqui. Eu já vim aqui algumas vezes e nunca falei de nenhum estudo. Esse é um estudo bem interessante que eu fiz com uma aluna, ex-aluna minha de pós-doutorado. E um pessoal lá. Bem legal. E era o seguinte. A gente pegou um grupo de atletas... Foi antes da Olimpíada. Grupo de atletas nível olímpico, tá? Esse nível de treinamento. E o que a gente fez foi estimular o cérebro dessas pessoas para ver se a gente encontrava diferenças de performance. E a gente encontrou e publicou numa revista que se chama Frontiers in Neuroscience, que é uma mega revista. Até sou co-editor ali dessa revista. Vai ver que foi por isso que eles aceitaram, né? Não, mentira. O artigo era legal. E, enfim... E isso daí é um doping digital. Quer dizer, por exemplo, se você pegar... Especialmente o pessoal que mexe com coisas que envolvem dor, tipo natação. Dor é uma coisa muito difícil de você controlar no corpo. Quem tem dor crônica, cara, dor é foda, entendeu? Porque são muitas terminações. É um negócio muito complexo. Eu apresento um segredinho para eles, se eles quiserem. Opa! Manda ver, qual que é? Tabaco orgânico. É, é isso aí. Ah, tabaco orgânico. Ah, sei. Eu não sei se você vai querer nadar depois da prova olímpica, né? Tem esse detalhe, né? Pode ser. Sabia que tem muitos... O próprio Michael Phelps, ele... Margonheiro. O margonheiro. Ele usa para aumentar a performance dele. Sim, com certeza. Pulmonar e tal. Só não é... Eu fiz brincadeira, porque só não é na hora da natação. Mas com certeza, tem um monte de atleta que fuma maconha, inclusive, para controlar a ansiedade, né? Eu não sou um atleta, mas é por isso que eu faço. Está inspirado, né? Está inspirado. Está inspirado. Falta só o exercício físico e ser muito bom e ser alguma coisa. Você é um bom conversador. Muito bom. Eu sou atleta da voz, olha aí. É, você é atleta da voz. Por sinal, vocês três, né? Sabe o que eu estava ouvindo o Sérgio lá embaixo? Juro, cara. Eu pensei assim, cara, eu acho que esse é o melhor conversador do mundo. Que é isso? Eu falei, sério, cara? Eu estava ouvindo você lá embaixo, conversando, todo mundo em volta, ouvindo. Falei, cara, esse é o melhor conversador do mundo, esse cara. Que loucura. É que a gente estava falando de terra plana. Aí todo mundo para. É um assunto que chama a atenção. É sim. Não, mas o Sérgio, ele tem uma príncipe que está, porra, indo bem para caralho no podcast dele e tal. Cara, é um conversador. Que é o Ciência Sem Fim, vai lá, se inscreve, porra. Tem uns books que vai lá, às vezes, tipo, nós dois, mas a maioria são os papos inteligentes. O Álvaro vai lá também. Vou lá, vou lá, vou lá. Vai ser legal esse papo. Vai ser engraçado. Vai ser muito engraçado, mano. Vai ser muito legal. Vai ser legal demais. Mas enfim, aí esse negócio é o seguinte, tem doping digital com estimulação elétrica do cérebro. Funciona. É um negócio que ainda não é possível de ser mapeado. Você não consegue saber quem fez, quem não fez. Isso, quer dizer, a gente publicou isso aí antes da Olimpíada. E agora tem essa nova linha que é do prazer puro e simples. Como é que eu faço para estimular o cérebro e ter prazer? Por exemplo, e essa coisa de estimular não é só o cérebro. Então, por exemplo, tem toda uma área de que áreas do corpo eu tenho que estimular, áreas científicas, que áreas do corpo eu tenho que estimular para ter prazer sexual. Então, por exemplo, tem um lance com implantes em torno da coluna dorsal. Olha que coisa louca. E também no calcanhar. Olha que coisa estranha. Tem um botão para ligar o pau, é isso que você está falando? Não, para ligar o orgasmo. Você não precisa nem ligar o pau. Para ligar o orgasmo? É. Caralho, vai todo mundo se divorciar. Esse cara não é casado, né? É a galera que ele usou assim, né? Isso aí tem a galera chipada que o pessoal fala. É, os chipados. São os chipados, cara. Como assim? O cara instala... O que é o biohacking? É, tipo, o cara instala... É, biohacking. Biohacking é uma loucura. O cara instala esse chip aí, mas é... A desculpa é que é para... Não, é para dar mais foco, né? Para dar mais... Não é isso? É isso aí. E aí tem um... E aí dá o orgasmo. Tipo, o efeito colateral é esse de... Caralho. Não sei gozar com o pensamento. É, exato. Caralho! Eu sabia. Que loucura, velho. Mas se liga, qualquer pessoa pode instalar esse chip aí. Não, não, calma. Isso aí ainda é pesquisa. Isso aí, por sinal, a graça é que você vai dar uma discussão do tamanho do mundo, né? Não necessariamente é bom, né? Mas tem o chipado já, não tem? Não, tem o chipado já, mas assim... E tem que ser esses caras? Onde eles conseguem esses chips? Não, cara. Biohacking é uma coisa que... Ou biohacking é uma coisa que já existe faz vários anos. O Sérgio não pode explicar para a gente. Não, assim, não. Eu nem sei, não. Mas o chipado tem... Ele perguntou se qual que é um pop. Pode, ué. Tem um valor lá, né? Eu nem sei quanto custa o chip. Mas ele implementa o chip aonde? Aonde é ele? Falou aí. Na cabeça? Na verdade, você tem diferentes tipos, tá? Tem pontos, assim, no final da coluna. Tem uns pontos, cara, especificamente. É no pé, né? Estou falando. Sim, tem vários lugares onde você pode botar um chip. Em geral, assim, você tem dois tipos de coisa. Você tem um que é meio... Você tem esse que tem conotação médica, tá? Então, por exemplo, tem muito... Hoje em dia é muito comum você estimular, você botar um estimulador dentro do cérebro para depressão e etc e tal, tá? Tem que ficar dentro mesmo, e tem um que fica aqui no nervo vago. É o nervo que você tem aqui. Então, é uma operaçãozinha super simples. É super importante isso para o tratamento. Tem para Parkinson, tem vários deles. Isso é uma coisa. Outra coisa é o biohacking como uma maneira de expressar personalidade. Então, por exemplo, tem muita gente que instala coisas dentro do próprio corpo porque acredita nisso, por estilo, tá? Então, esse negócio... Como se fosse uma tatuagem. Como se fosse uma tatuagem, exatamente. Esse negócio, na verdade, começou... Então, aquela história de, tipo, é refaidido, eu passar na porta, eu ter minha identidade dentro do corpo, etc e tal. Que hoje em dia, curiosamente, a gente associa muito a cachorro, né? Você chipa o seu cachorro para não perder. Mas, enfim... Mas essa coisa foi pivotada para um outro lado e tem hoje um monte de gente que faz um monte de experimento no próprio corpo desse tipo, botando coisas e etc e tal. Que loucura! Será que tem no Brasil uns malucos fazendo isso? Tem, caramba! Tipo, para pagar uma conta com um cartão de crédito por aproximação que está, na verdade, na tua mão. Dá para fazer umas doideiras assim? Dá, mas não diria que faz muito sentido você fazer isso daí porque, afinal de contas, o cartão está no bolso. Mas, por exemplo, tem gente que faz umas operações e fica com a mão luminosa. Tem umas coisas assim. Caralho! É, é muito interessante. Eu já vi isso. É tipo cyberpunk mesmo o negócio, né? É, totalmente, totalmente. Que da hora! Cara, eu fico um pouco animado barra com medo dessa porra, né? Porque daqui a pouco vai ter soldados ultrafortes, todos hackeados geneticamente que vão só invadir países. E aí você fala, cara, de onde surgiu esses caras? É a China aí. Estava fazendo um bagulho louco aí. Eu estava até falando para ele ali. É o spin-off do mal que chama, cara. É o spin-off do mal. Porque todas essas coisas, elas têm um lado super bom. A gente estava falando do CRISPR, né? Sim. Não é excelente, cara? Você sabe que a pessoa vai nascer com algum problema. Você vai lá, manipula geneticamente. Lá o DNA, pô, nasce legal e sem problema. Só que aí tem a parte do mal, entendeu? Que você pode manipular para o mal. E tem aquela... A bomba atômica... Desculpe. Não, eu ia falar que pode ser a bomba atômica ou pode ser uma usina nuclear, né? Boa, que legal. Tem dois exemplos aí de uma tecnologia, né? É isso mesmo. E tem umas que, assim... Até que ponto é do mal? Até que ponto não é, né? Aí você vai separar os times. Por exemplo, uma discussão que está rolando em CRISPR, não sei se você sabia, é digital, genes de bebê, para os caras terem pau grande. Simples assim. Os caras vão para o sexo, cara. Que é sexo que dá de guia, né? Tem que entrar nesse rumo, cara. É aquela que não aparece nos livros. Mas o que é um pau grande na concepção deles? Ah, eu sei lá. Eu sei que é para... Assim, você tem uma série de genes... Eu não queria ter um pau muito grande. É, então eu também não. Mas, enfim, tem essa viagem, entendeu? Tem isso, juro, juro. Tem toda uma discussão sobre como você gera esses traços chamados sexuais secundários, entendeu? Então tem o pessoal mexendo nisso aí. A discussão ética é muito grande, né? Muito, muito grande. É porque você vai separar a população. Já acontece isso, de verdade, se a gente quiser falar. Porque o cara que tem mais dinheiro vai pôr os filhos numa escola melhor e eles já vão ter uma evolução muito superior de um cara que é pobre pôr em uma escola pior. Então a gente já tem essa divisão social em detrimento da tecnologia já alcançada. Talvez isso acelere, né? Mas tem um outro lado que pode ser positivo que talvez essa tecnologia não seja cara de se reproduzir, né? Porque o quão caro vai ser você alterar um genes quando é um negócio in vitro lá se você já tem o conhecimento da tecnologia. Então você pode fazer... Pode ser o contrário, né? Pode ser um movimento que iguala os seres humanos mais rápido. Porque, tipo, ele pode ser pobre, mas ele vai ter o genes de um gênio. Então foda-se, tá ligado? É, mas aí para essa tecnologia chegar nas classes de base... ... ... Obrigado.